Música Nesse sábado dia 23 de março ocorreu na Estação Cultural o concurso Pérolas Negras 2013 Etapa Santa Terezinha. O evento teve a colaboração da Secretaria Municipal de Cultura e contou com a participação de grupos de dança que agitaram o público. Em suas palavras, o Secretário Municipal de Cultura, Erivaldo Nogueira, destacou que é de fundamental importância promover eventos como este, pois contribuem para agregar à população conhecimento, lazer e identificação pessoal. A apresentação do concurso ficou por conta do organizador do evento, Adão Andrade e a Luvânia Butantan, que com seu jeito irreverente animou a todos que estavam presentes. Ao final, foram escolhidos o Garota e a Garota Multirracial e o Garota e a Garota Pérola Negra. Agradecer imensamente a Secretaria Municipal de Cultura. Sem esse apoio, eu não faria esse oque. Obrigado, Leia. Obrigado, Adrindo. Obrigado, Ascidades da Sônia Pérolas Negras. Pelo apoio que elas sentiam. Obrigado a todos os candidatos. O Garota Multirracial de Santa Terezinha, com 50 anos, foi uma série da Rádio. A Garota Multirracial de 2013, Garota Pérola Negra, com 50 anos, foi uma série da Rádio. Eu quero, eu quero, um aplauso de vocês, para o primeiro grato de Santa Terezinha, Edson. Agora, um aplauso para o primeiro grato de Santa Terezinha, Edson. Nesse exato momento, está sendo coroado o candidato Aleph de Santa Terezinha, como multirracial, pela Negra 2013. Depende do Distante, será anunciado o Garota e a Garota Pérola de 2003, edição Santa Terezinha. Parabéns, você teve 56 pontos. Parabéns. Outra opção alta aqui. Mateus, parabéns. Mateus, parabéns, você teve um jurado de Deus, 56. Parabéns. O que é Tiago? 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 Parabéns, Sérgio. Eu beimei lá pra vocês. 57 pontos daqui, vai ver. Mas, não tem pra ninguém. Mulher, a primeira peças negra, Vai ser anunciado, vai ser anunciado, o garoto e a garota é uma negra de Sino Beredinho 2013. Obrigado, menina. Obrigado. 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 Obrigado.